Oi meus amores, hoje na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos estar utilizando o livro de gramática e fazer as correções da última atividade que nós tivemos na semana passada, tá? Nós vamos fazer as correções da página 71, 72, 73 e referente ao acento circunflexo, que é este acento aqui. Lembra que a gente estudou sobre isso? Então, na primeira página, página 71, fala o seguinte, tem um verbete, né? Com o uso do dicionário que vocês fizeram essa atividade, ok? Lá, a palavra é língua, aí temos dois significados, certo? Língua, um órgão da nossa boca, do nosso corpo, e a língua, a forma de falar, né? A língua usada em alguns países, a forma como você se expressa falando, por exemplo, o inglês ou o português. Lá na número 1, faz assim, quanto significado tem esse verbete? Esse verbete tem dois significados, vocês vão colocar assim. Pode ser número, né? Dois significados, tá? Significados, ok, crianças? Na número 2, fala o seguinte, nas frases a seguir, marca com x o significado da palavra língua, que aparece em cada uma delas. Letra A, a língua portuguesa, veio de um país chamado Portugal. É o significado 1 ou o significado 2? Significado 2, ok? Letra B, ao escovar os dentes, devemos lembrar de escovar também a língua. A resposta correta é o primeiro significado, ok? Letra C, a soma estava muito quente e José queimou a língua, também é o primeiro, quem marcou está corretamente. Letra D, a língua. A língua estuda espanhol e inglês. Quem marcou o segundo significado, também está correto. Letra E. É isso aí. O gado de Mateus limpa o corpo, o próprio pelo, com a língua. Ele está se referindo ao óbvio. Então, quem marcou o primeiro, está correto. Lá na outra página, tem a letra F. Fala o seguinte, Quando duas pessoas não se entendem, dizemos que elas não falam a mesma língua. Quem marcou a segunda opção, está correto. Página 72. Há o nome do dicionário na letra G e copiem o vermelho, que tem oito letras e significa o coração dos gibis. Quem colocou o gibiteca, está correto. Olha só. Número três. G-I-B-I-T-E-C-A. G-I-B-I-T-E-C-A. Número quatro. Há o nome do dicionário na letra J e copiem o vermelho, que tem cinco sílabas e significa aroquilhante. da confluta G-I-P-A. G-I-P-A-P-O-E-I-R-O. Vamos escrever? G-I-P-A-P-O-E-I. G-I-P-A-P-O-E-I-R-O. G-I-P-A-P-O-E-I-R-O. Número cinco. Com a ajuda do professor, procure em um dicionário outros verbetes que têm mais de um significado e copina nas linhas assim. Essa parte aqui, a tia Flávia deu um exemplo para vocês. Lembra? Que foi manga. Ó. Manga. Ok? Agora, nós vamos para a página 73. Escreve o nome das figuras. Dica. Todos têm acento circunflexa. Aquele chapéuzinho que a tia Flávia explicou para você na semana passada. Olha só. Então, vamos lá. O primeiro é ônibus. Ó. O-n-i-b-u-s. Ó o acento. Ônibus. Embaixo, temos bebê. Be. Be. Ok? Na lateral, temos o ro-bô. Ro-bô. Ó o acento. Não se esqueça. E embaixo, pêssego. Pêssego. Lembrando, pêssego com dois S. Na última questão, nós temos o metrô. Ó o acento. E lâmpada, ó. Lâmpada. Não se esqueça do acento. Lâmpada. Aí, nós temos também, não se esqueça, pêssego, ônibus, robô, metrô, bebê, pêssego, lâmpada. Todos eles têm um acento, certo? Lá embaixo, assim, complete as classes com as palavras do quadro. Ó, maio e maiô. Aí, tem assim, no mês de, maio, ó. Maio. Comprei o novo, maiô. Ma-i-ô. Só colocar o acento. Já vai dar outro tom pra palavra, né? Outro significado. Letra B. Tem a bebê. Bebê e bebe. O bebê, olha só. Bebê. Bebê. Opa, Tia Flávio. Tia Flávio vai arrumar aqui porque ficou meio gozado isso aqui. Bebê. Suco de laranja. Vocês viram a diferença? Maio, sem o acento. E maiô. Olha só o tom que mudou a palavra do significado também. Tipo, bebê e bebe, tá? Bebê e bebe. Agora, nós vamos pra página... 74. Certo? Lá onde tem um quadro, que tem duas palavrinhas. Essa página aqui é a página 74, onde tem duas palavrinhas. Agora eu vou colocar aqui, ó. Página 74. A questão 4. Fala o seguinte. Vocês iam procurar as duas palavras que estão lá naquele texto, né? Leia as palavras do quadro e faça como exemplo. Aí tem a palavra camponês. Divisão silábica e a sílaba mais forte. Aí tem estômago e ângulo. Então, eu vou colocar assim. Estômago. Estômago. Qual é o acento mais forte? O tom. Olha a outra frase. Vamos ver se tem que ele ficou bonitinho na mão. Estômago. Já vai colocar de novo. Ele não ficou legal. Não se esqueça do acento. A outra palavra é âncora. Vamos colocar o acento, ó. O acento circunflexo. Qual é a célula mais forte? O ân. O ân. A última questão da página 74. Agora é a célula mais forte dessas palavras. É a que tem o... Aí eu vou colocar o acento circunflexo, ó. Acento circunflexo. Agora nós vamos para a página 75. Agora nós vamos fazer as coleções da página 75, ok? Lá no número 5, fala assim. O círculo e no diagrama as palavras que completam as frases. Aí lá embaixo é assim. Quem nasce no Japão é japonês. Quem nasce na Inglaterra é inglês. Quem nasce na China é chinês. Quem nasce na Dinamarca é dinamarquês. Quem nasce na Holanda é holandê. Então, essas palavras que vocês acharam aí, vocês vão copiar lá. Aqui embaixo. A senhora vai colocar isso no mês. Então, certo, ó. Não se esqueçam do acento. Já vamos dizer isso. Um, dois. Ó. Quem nasce no Japão é holandês. Ó. Lã. Deus. Ó. Quem nasce no Japão é japonês. Quem nasce na Inglaterra é inglês. Quem nasce na China é chinês. Quem nasce na Dinamarca é dinamarquês. E quem nasce na Holanda é holandês. Vocês perceberam que todos eles são acentuados. Já falam por quê? Todas as palavras estão acentuadas. Porque a gente trabalha com acento. Circunflexo. Dá outro. Toma pra lá. Ok? Agora, já no número seis. Fala o seguinte. Lenguas altas. Ou o nome das pessoas que vão receber as cartas. E escrevam. Colocam no acento agudo ou circunflexo. Na vogal correta. Lá embaixo tem oito espaços. São esses espaços aqui. Tá? A tia Flávia vai colocar o nome da pessoa aqui acentuada. E vocês vão conferir nome por nome lá em cima. Se o acento tá correto. Ok? O primeiro é Sônia. Ó. Sônia. Sônia. Ó essa aqui. E embaixo vai ser Débora. Ó. Dé. Bó. Bá. Débora. Lembrando que essa daqui pode ser acento circunflexo tanto quanto o acento agudo. Tá? Em cima. Tâmbio. Tâmbio. Ó. Tâmbio. E embaixo. Deixa eu falar como você vai ficar aqui assim. Isso. Olha bonitinho. O de baixo é Célio. 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 Aqui é o nome Mônica. Mônica. Olha. Mônica. E embaixo é André. 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 Angelo. E por último é Fábio. Fábio. Então, pensas. Esse é as correções de língua portuguesa utilizando língua de gramática. Ok? Tá. E aí